Mesmo sem considerar os escândalos, a Grécia provavelmente vai precisar de mais um perdão da dívida. Felipe Garcia, da IMF. Felipe, as manchetes da semana passada se concentraram na presidente Dilma Rousseff. Esta semana, nós tivemos alegações de inadimplência grega pelo Wikileaks e a divulgação dos Panama Papers, com uma agenda fraca em termos de dados. Qual é o impacto dessas notícias sobre o sentimento? Por enquanto, o impacto não tem sido grande. O calendário econômico dessa semana foi muito leve. Portanto, os mercados foram mais afetados por outros tipos de eventos, como os que você mencionou. No Brasil, os mercados estão apostando no impeachment da presidente Dilma. Mas é improvável que isso aconteça em breve. Eu continuo monitorando a situação no país e o real, que tem tido um bom desempenho este ano, com uma valorização de 10%. A minha previsão da taxa de câmbio do par dólar real para o médio prazo é de 3,20%. Na Grécia, a tensão está se escalando entre o governo, o FMI e a União Europeia. Mas a principal mensagem dessa história é que o país provavelmente vai precisar de mais um perdão da dívida. A reunião do Fed de março foi um catalisador para uma mudança de direção nos mercados. Os investidores monitoraram de perto a divulgação das atas na quarta-feira. Mas, além disso, já ouvimos vários comentários de oficiais do Fed e o discurso de Yellen desde a semana passada. Quais são os principais detalhes das atas para os agentes do mercado? Os principais eventos foram do Fed e do BCE. Em geral, a mensagem do Fed tem sido ambígua por um bom tempo. Há evidências de que a economia americana permanece firme, o que abre espaço para pequenos aumentos da taxa de juros. Entretanto, o mesmo não está acontecendo com os mercados, que estão mostrando muito desconforto em relação às taxas de juros mais altas. Através dos discursos do Fed, eu acredito que os mercados estejam tentando descobrir se um aumento das taxas em junho ainda está em jogo. Entretanto, é importante lembrar que a reunião de junho do Fed acontecerá apenas dez dias antes do referendo de saída do Reino Unido da União Europeia. Como você mencionou, as atas da reunião mostraram o resultado das ações do BCE na tentativa de levantar a inflação. Do outro lado do mundo, a reunião do Banco Central da Austrália poderia movimentar o dólar australiano e a correlação entre o petróleo e o rublo russo ganha destaque novamente. Que outras moedas deveriam ser monitoradas? Esta semana eu estou monitorando os principais pares de moedas. O par euro-dólar atingiu uma nova máxima para este ano na semana passada, de 1,14. E será importante saber se os ganhos serão mantidos ou se haverá uma correção. Em se tratando da Libra, as pesquisas indicam que a campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia está quatro pontos na frente, mas a Libra caiu 0,5% na segunda-feira, mostrando que o movimento de alta talvez esteja um pouco esgotado. O par dólar-iene também está em um estágio perigoso e poderia testar o suporte do nível 111. Nesse sentido, apesar de acompanhar as notícias da Austrália, esta semana o foco esteve sobre as moedas principais e o real brasileiro. Felipe, obrigada pela participação. Para mais atualizações sobre as revelações do Wikileaks, continuem clicando em nosso site. Obrigada pela audiência e até mais!